Opa, tudo certo? Chegamos ao Domingão, dia 1º de outubro. Amigo, o 1º de outubro chegou, já olho no horizonte, já vejo o Natal, já vejo o Ano Novo, voou 2023. E no análise de notícias internacionais de hoje, vou te falar, ouve Ações na Justiça dos Estados Unidos pedem que sanduíches sejam iguais aos divulgados nas publicidades. Eu te conto. Quando se trata de publicidade de alimentos, o que você vê raramente é o que recebe. Uma enxurrada de ações judiciais recentes nos Estados Unidos quer mudar esta situação. Nos últimos anos, advogados têm instaurado ações coletivas contra empresas de fast food, alegando que elas estão deturpando os alimentos em seu marketing. Os advogados James Kelly e Anthony Russo, em particular, têm liderado a acusação abrindo processos contra Taco Bell, Wendy's, McDonald's, Burger King e Arby's. Essas empresas usam anúncios que não correspondem aos alimentos reais, alegam os processos. Como prova, as denúncias apresentam imagens de marketing de alimentos ao lado de fotos de seus equivalentes na vida real. Nos anúncios, os hambúrgueres... Edson, a foto está aí, por gentileza, só para a foto do anúncio, só para a gente aqui fazer uma ilustração. Porque nos anúncios, assim que aparece. Hambúrgueres que parecem altos, tenros, suculentos, cheios de carne e queijo escorrendo, cobertos com pães redondos e dourados. Pode tirar, Edson. Então, nas fotos de hambúrgueres comprados, um verdadeiro, nem um verdadeiro fast food, aí os hambúrgueres são planos, finos, fininhos. Carne e queijo mal aparecem e pães brancos e murchos. Os tacos não são diferentes. Nos anúncios da Taco Bell, os crunch wraps parecem fartos, rechunchudos. Nas fotos do processo, os wraps da Taco Bell parecem planos e quase vazios. Os processos estão em andamento. A explosão dos processos foi, em grande parte, impulsionada pelos esforços de vários advogados, incluindo Russo e Kelly. Os seus casos centram-se na quantidade, disse um dos advogados, argumentando especialmente que a comida nos anúncios parece mais abundante do que aquilo que os clientes realmente recebem. Outros advogados, como Spencer Sheehan, concentram-se na forma como a comida é descrita. Sheehan, um advogado de Nova York, entrou com centenas de ações coletivas, com foco em palavras enganosas, em alimentos embalados, como o uso da palavra baunilha em alimentos feitos com pouca ou nenhuma baunilha real. As grandes redes também foram alvo da forma como descrevem os alimentos no ano passado. Uma ação coletiva foi movida contra a Starbucks, alegando que a rede está enganando os compradores de suas bebidas, as refreshers, nomeando-as com nomes de ingredientes que eles não possuem. A denúncia afirma que, por exemplo, os refrescantes Mango Dragon Fruit e Mango Dragon Fruit Lemonade foram, aliás, não contém manga, e que, na verdade, todos os produtos são feitos predominantemente com água, suco de uva concentrado e açúcar. A Starbucks argumentou, entre outras coisas, que as frutas mencionadas indicam o sabor e não o ingrediente. Para que um juiz ou júri fique do lado dos processantes em alegações de propaganda enganosa, os advogados precisam argumentar com sucesso que os anúncios enganariam um consumidor comum, um consumidor razoável, explicou um dos advogados. Os tribunais terão, então, de traçar a linha entre a publicidade enganosa e a pura, bem, publicidade, aliás, a publicidade que pode ser mais complicada do que parece. Esse é o caso. E aí eu me pergunto, o norte-americano pensando em aumentar a quantidade que recebe, e, na verdade, precisando é diminuir o peso na balança. A gente sabe da epidemia de obesidade que acontece agora nos Estados Unidos. Sabemos também da forma como tem lidado com a qualidade da alimentação. Recentemente, o filho de um amigo passou por um intercâmbio nos Estados Unidos, e a pior queixa é a qualidade da alimentação. Um garoto que saiu daqui, todo atleta, preocupado com a sua saúde, enfim, encontrou nos Estados Unidos as junk foods, as fast foods, enfim, e tudo que jogava contra aquilo que ele tentava fazer aqui, do ponto de vista das atividades físicas e também da alimentação. O que a gente sabe, aqui nos Estados Unidos, para se alimentar com qualidade, custa muito caro. Mas eu queria saber o quanto custa caro para o sistema de saúde norte-americano manter estes obesos que hoje sofrem por ali as consequências desta obesidade relacionadas à hipertensão arterial, à diabetes, entre outras consequências, se não fica mais barato diminuir o custo desse alimento saudável para chegar até a mesa do norte-americano do que estas intervenções na saúde. Eles querem hambúrguer recheado, aquele suculento, né? Muito bem, vamos em frente aqui, trazendo para você mais uma dica. A Daniel Toledo, hoje advogado especializado em Direito Internacional, da Toledo e Advogados Associados, hoje vai falar sobre um tema, brasileiros presos e deportados nos Estados Unidos após uma confusão num supermercado. Daniel Toledo te conta tudo neste link, é só clicar. Bom vídeo para você, a gente se fala amanhã na Segundona Brava para começar o mês de outubro, né? Amanhã, dia 2 de outubro, com notícia para você. Até lá!